Olá, pessoal! Será que nós estamos no governo Dilma III? Vamos falar sobre isso? Toca a vinheta! Olá, pessoal! Meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar no exterior através de algumas características da sua vida, como segunda cidadania, residências por domicílio, trocar a sua residência fiscal para outro país, abertura de empresas no exterior, seja operacional ou seja patrimonial, abertura de contas bancárias no exterior, investimentos financeiros ou imobiliários no exterior e por aí vai. Bom, hoje nós vamos falar sobre a Dilma. É, a Dilma volta aí a nos assombrar, só que na presença do Lula, que lançou ela. Sim, eu acredito que ela fez o que fez no governo 1 e lá pelo governo, no começo, na metade do governo 2 dela, mandada, né, por aquela, encabeçado, foi encabeçado pelo José de Seu e até pelo Lula, tá? E qual é os planos desses governos? Os planos desse governo é aumentar o Estado, gastar, para maquiar uma economia que na realidade não existe, certo? E chega num ponto que você vai aumentando os gastos de uma certa forma e você fica travado, travado, e aí você não consegue fazer mais investimentos, você fica submetido, preso a certos gastos e você não consegue se mexer e é isso que está acontecendo. Vai chegar no ano, mais ou menos no ano de 2028, no qual o Brasil vai estar trancado com gastos, gastos com previdência, gastos com funcionalismo público e etc. E toda arrecadação dos impostos vão estar sendo pagos para isso. E aí o governo não vai ter mais condições de investir em nada, somente gastos para máquina pública. E aí, o que vai se fazer? Certo? Já vamos falar sobre isso. Antes, eu gostaria de mostrar para vocês que eu tenho uma forma de ajudar vocês, que é a gente parte de uma consulta inicial no brasileirosemfronteiras.com.br que é estudar uma forma para você se proteger de tudo isso, e são várias formas. Se você não sabe o que é a teoria das bandeiras ainda, nós temos um e-book totalmente gratuito no site teoriadasbandeiras.com.br. Todos os links vão estar aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Você baixa esse e-book para aprender o que é a teoria das bandeiras. Nome, e-mail tem que ser o e-mail correto, porque o link vai para o seu e-mail, tá? O link do e-book. Nós temos o maior curso de internacionalização do Brasil, mais vendido, se chama Plano B. E vocês vão entender por que eu ainda vou falar isso para vocês, mas vocês podem ir no link abaixo também conhecer o curso. E nós temos o nosso curso de imóveis no exterior, para você aprender a investir no exterior junto com o nosso grupo de alunos, certo? E aí você vai participar assim, ó, de um sistema, né? De uma área de membros que você vai aprender muito sobre imóveis no exterior. E nós temos o nosso Instagram, brasileirosemfronteiras.com.br, e o nosso ex, Carlos Scherer. Eu estava olhando aqui, voltando para falar, é que não é somente o fato da gastança do governo que parece o governo Dilma 3, né? Mas sim o Dilma, porque a revista West publicou isso aqui no Instagram, e eu achei engraçado, porque diz assim, ó, o presidente Lula disse que as pessoas comem alimentos, não o PIB. Olha só isso. Então, as pessoas não comem o PIB, elas comem alimentos. Mas, que se o PIB não crescer, não tem como distribuir. Ou seja, PIB influencia sim, influencia sim, obviamente. Então, conforme o presidente, qualquer crescimento, por menor que seja, precisa ser distribuído para mais de 200 milhões de habitantes deste país. Então, olha só, isso não parece uma frase da Dilma, e ele não se torna um Dilma? Obviamente, ele é muito mais esperto que a Dilma, tá? E até eu achei interessante, mas fala bastante besteira. O tempo todo, fala besteira, e isso é terrível para o mercado e para o dólar. Mas, enfim, para o real, frente ao dólar. Mas eu achei uma coisa muito interessante, que eu tava olhando aqui, é que a Dilma tem um canal de YouTube, vocês sabiam disso? A Dilma tem um canal de YouTube, tem 18 mil inscritos. Canal de vídeos da presidenta Dilma Rousseff. Olha só, ela tem um negócio dela aí, ó. E tem gente que segue essa porcaria. É incrível, cara. Mas eu tava falando pra vocês sobre o 2028, é o fim da linha para o Brasil. Entenda por quê, Bruno Musa. Eu sugiro vocês, se vocês quiserem, um vídeo curto de 17 minutos para entender exatamente o que está acontecendo com a economia brasileira e onde vai chegar isso. Em 2028, nós estamos no fundo do poço. A gente já tá, né? Mas 2028 acaba, certo? Vão ao canal do Bruno Musa, indicação minha, que é um economista. Ele tem uma visão parecida com a minha, também sou economista. Então, eu sigo o canal dele. Vão até lá, dão uma olhada nesse vídeo. Eu vou deixar o link aqui também para vocês olharem esse vídeo e entenderem exatamente o que está acontecendo com o Brasil. Vai chegar ao ponto que não teremos mais como gastar em investimentos, como eu tava dizendo. Então, você chega no ponto de que você ou pode pedir dinheiro emprestado, você não vai conseguir, porque o Lula tá querendo baixar os juros à força. Pro investidor emprestar dinheiro pro governo, ele vai exigir que você arrume a parte fiscal. Se você não arrumar, ele vai exigir juros. Por causa do risco. O Lula tá querendo baixar os juros, então o investidor não vai emprestar. Então, você vai ficar preso. Aí tem duas formas de resolver isso. Uma é aumentando os impostos. Você que vive no Brasil vai querer que aumente os impostos pra você contribuir por essa gastança, por ficar sustentando a aposentadoria dos outros ou pra ficar pagando funcionarismo público, que, na realidade, o funcionário público de alto nível, né? Não o lixeiro lá, não a pessoa que ganha pouco mesmo, mas a pessoa de alto nível lá, que tem muitos, né? Juízes e etc. Ganham o dobro, tá? Funcionários públicos da Petrobras, por exemplo, ganham o dobro do que o mercado privado. E ele fala aqui isso, certo? Você que paga os impostos é que vai sustentar. Aí o Lula não vai querer estragar a reputação do governo. Então, o que ele vai fazer? O que é uma forma de fazer sem que as pessoas percebam e façam muito devagarzinho? imprimir dinheiro. E eu já fiz um vídeo sobre isso. Até porque os gastos vão chegar em 2028 se nada se modificar. Como aconteceu a tragédia lá no Rio Grande do Sul, de onde eu sou, isso vai ter muitos gastos que o governo não esperava. E esse que o Bruno Musa está falando é se fosse normal. Isso é se fosse normal. Então, nós vamos ter gastos que ninguém esperava. Certo? Então, o governo vai precisar investir. Vai precisar gastar mais para ajudar o Rio Grande do Sul a se desenvolver de novo, a consertar tudo o que aconteceu lá. Por quê? Porque se não consertar aquilo, boa parte do PIB, que não é para comer, Lula. PIB não é para comer. O PIB do Rio Grande do Sul, ele influencia, eu não sei exatamente, mas 15%, 20% do PIB do Brasil. Se o governo nacional, o federal, não ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul, vai ficar faltando aí 10%, 15% do PIB. Certo? E isso a gente não está contando nos gastos do governo que a gente está falando aí até 2028. Então, como se pode resolver isso? Ou aumento de impostos, ou pedir dinheiro emprestado para o investidor e o Lula não quer, ele quer baixar os juros e o investidor não vai emprestar, ou imprimindo dinheiro. Se imprimir dinheiro, nós vamos criar inflação e o dó vai descolar e vai explodir. E o que já está acontecendo aqui, não sei se vocês já viram, nós estamos... Eu já fiz o vídeo aqui, já estava muito antes aqui, já estava aqui. O dó já está 5,59. E aí a gente volta para a Dilma, no Dilma 1, pedaladas fiscais, no Dilma 2, e dólar explodindo. Quando a Dilma se reelegeu, em novembro de 2014, outubro, né? 2014, em novembro eu fui embora do Brasil. E é o que está acontecendo aqui para vocês agora. Em novembro, quando eu fui embora do Brasil, o dólar estava 2,30. Se você voltasse em agosto de 2011, o dólar estava 1,60. Então eu percebi todo esse movimento do dólar indo de 1,60 até 2,30 e disse tchau. E você está percebendo todo esse movimento do dólar de 3 no governo Bolsonaro. Subiu até quase 6, depois voltou e agora subindo de novo. O que você vai fazer para se proteger de tudo isso? Sendo o quê? Quando o Lula conseguir pegar o Banco Central no final desse ano, vai jogar os juros lá para baixo, vai descolar os juros americanos e o dólar vai explodir e a inflação vai explodir. O que eu sugiro para você? A teoria das bandeiras. Vá conhecer a teoria das bandeiras. Por quê? Porque a solução, pessoal, não é somente você fugir do Brasil. Não é a solução. por mais que tenha youtubers que vão falar para você ah, puja para o Paraguai, pegue a sua família toda, pegue o seu pai idoso, pegue a sua avó idosa, coloque todo mundo no carro e vá para o Paraguai ou vá para o Uruguai ou vá para os Estados Unidos. Eu sei muito bem que isso não é às vezes possível porque os meus pais continuam morando no Brasil. Meu irmão também continua morando no Brasil, meus primos, várias pessoas continuam morando no Brasil. Eu saí em 2014, eu já tinha morado se somasse ali dois anos na Califórnia, mais uns meses no Canadá, eu já tinha morado dois anos e meio fora do Brasil e desde 2014 até agora fazem dez anos que eu não vivo no Brasil. Certo? Mas eu sei que tem muita gente que não pode fazer isso. Então, o que eu sugiro para você, eu vou mostrar aqui para você, você pode baixar o e-book gratuito e ler sobre a teoria das bandeiras. Porque na teoria das bandeiras você diversifica a sua vida confundindo vários governos. Não é você eliminar o governo da sua vida, e sim botar mais estados, mais governos na sua vida na forma de que você vai confundi-los. Como assim? Eu, por exemplo, tenho o Green Card. Certo? Tenho o Green Card dos Estados Unidos, porque eu morei anos lá nos Estados Unidos. Eu troquei em 2014 o Brasil pela Flórida. Mas você, se você fizer isso, você vai trocar um problema pelo outro, você vai trocar o Lula pelo Biden. Certo? Tem chance sempre dos Estados Unidos ter governo de esquerda. É normal. Porém, eu percebi que isso daí não era a solução. Então, eu fui lá e tirei o Green Card, digamos assim, a residência, os documentos de identidade do Panamá. Certo? Então, eu somei com os documentos de identidade do Brasil, que eu tenho a cidadania. Esses daqui não são, não é cidadania, pessoal. É residência, documento de identidade dos Estados Unidos e do Panamá. Daí eu disse, não, isso não é suficiente para mim. Eu fui lá e tirei o do Uruguai. E depois fui lá e tirei o do Paraguai. O que isso significa? Que eu somei em vários países, no meu portfólio, como se fosse um portfólio de investimentos, não colocar todos os ovos no mesmo cesto. É isso que a gente escutava. Então, eu dividi em diversos países, nos quais eu fui lá e abri uma conta bancária num, abri uma empresa no outro, certo? Diversifiquei em várias moedas, posso investir no sistema financeiro de um, posso investir no sistema imobiliário de outro. Por exemplo, no Paraguai, o mercado imobiliário está muito bom. O mercado imobiliário nos Estados Unidos está sempre bom, a não ser que quando caia aquelas crises, você para de investir no mercado imobiliário nos Estados Unidos e investe no Paraguai. Já o Paraguai, muita gente não gosta de morar lá, porque falta muita coisa. A Assunção é uma cidade pequena. Então, por que não morar aqui no Chile? Onde que eu estou? Eu estou agora no Chile. É um país praticamente desenvolvido, tanto que, tanto que, é o único país que tem o visa waiver para os Estados Unidos, o passaporte. E você não precisa, a cidadania chilena, o passaporte chileno, não precisa de visa para entrar nos Estados Unidos. Nenhum outro da América Latina tem essa qualidade. Então, aí eu quero a cidadania do Chile. Isso é uma forma de diversificar. Você não perde a cidadania brasileira. Certo? Então, assim, eu quero investir no mercado imobiliário no Paraguai, mas eu quero viver no Chile. Mas eu quero ter uma conta em uma empresa no Panamá. É isso. Isso é a teoria das bandeiras. E o melhor que tem isso é que você pode somente começar com o plano B. Você não pode ter tudo, você não precisa ter tudo isso. Ah, eu quero simplesmente ter um seguro. Entendeu? Eu simplesmente não quero mudar agora. Eu quero adquirir o meu documento de identidade do Uruguai ou do Paraguai e não quero fazer mais nada. Só isso. se caso acontecer algo de pior no Brasil, se em 2028 o Brasil quebrar mesmo, eu tenho uma opção, não uma obrigação de poder ir para o Uruguai ou Paraguai. Eu não preciso ir agora. Tanto que eu tenho e não moro lá. Correto? O que significa? Você pode ter isso, uma conta bancária no Uruguai e na hora que tiver algum problema muito grave com o Brasil, você cruza com a sua família. Mas agora você não precisa. Você vai se preocupar com isso mais tarde. Você vai formar o seu plano, deixar pronto. Você pode ter lá uma conta bancária, o seu documento de identidade, você pode validar o seu diploma, você pode ter um apartamento alugado lá. Entende? Por exemplo, na crise sanitária que teve, as fronteiras fecharam para os turistas. O brasileiro não podia entrar no Paraguai, brasileiro não podia entrar no Uruguai, brasileiro não podia entrar nos Estados Unidos. Quem tinha a carteira de identidade do Uruguai, que não é cidadania, é carteira de identidade, é residência, podia entrar no Uruguai, porque o Uruguai não pode proibir você de entrar se você é um residente. Se você quer ter um plano B, Uruguai, o Paraguai, o Panamá, venha conversar comigo. onde você pode conversar comigo? Na nossa consulta inicial, aqui você pode escolher 50 minutos ou 25 minutos, brasileirosemfronteiras.com.br, ou você pode aprender sobre diversas estratégias, muitas estratégias, como eu estou falando, no plano B, que é o nosso curso, que é o Aprenda os Quatro Passos que fizeram blindar o meu patrimônio e proteger a minha família contra o Estado brasileiro. Quero me proteger contra o governo. está aqui. Através de estratégias tributárias internacionais 100% legais, você vai aprender a reduzir ou até eliminar seus impostos, diversificar a sua vida internacionalmente, tornando-se um cidadão global. Clica aqui e você vai entender. Vem aqui, está tudo sobre o curso, para quem não é, tudo aqui. Agora, se você quer investir em imóveis no exterior, aprenda a identificar, adquirir melhores imóveis no exterior de forma legal e segura e participar de um grupo de estudantes que investem no mercado, são todos investidores, cada mês tem lá um empreendimento que a gente vai lá conversar com o construtor e pedir desconto, porque são várias pessoas. Cada um compra o seu. Vem aqui e conheça o curso também. Está tudo aqui na descrição e no primeiro comentário. Certo, pessoal? E se você não sabe nada sobre a Teoria das Bandeiras, quer aprender com um e-book gratuito, vem aqui, teoriadasbandeiras.com.br Porque muita gente está falando sobre a Teoria das Bandeiras hoje em dia, mas quem é que tem o domínio Teoria das Bandeiras, que é que trouxe isso para o Brasil? É a gente que fez. teoriadasbandeiras.com.br Clique, coloque seu nome e e-mail e receba um link para baixar o e-book gratuito no seu e-mail. Demora 15 minutos. Certo, pessoal? Eu vou fazer mais conteúdo do Chile, porque a gente está aqui em Santiago. A gente já fez uma entrevista com... Deixa eu colocar aqui para vocês. A gente fez uma entrevista com o José Antônio Cast, que ficou em segundo lugar nas eleições passadas, perdeu para o Boric, que foi um desastre aqui no Chile, mas o Chile vai se recuperar nas eleições do ano que vem, em novembro de 2025, vai ser a próxima eleição. Acredito, sim, que a direita vai ganhar. Por quê? Porque os chilenos são conservadores. Por que aconteceu o que aconteceu? Não é porque os chilenos são socialistas. Não. O voto não era obrigatório. Essa é uma das questões. Hoje o voto é obrigatório. Passou em 2022. Agora todos os chilenos vão ter que votar. Acredito que ou o José Antônio Castro vai ganhar ou o candidato libertário, que é o Johannes Kaiser, vai ganhar. Que é o irmão do Axel Kaiser. Toda a família Kaiser. Certo? Eles são libertários. O José Antônio Castro é mais direita centro. Então, um deles vai ganhar e vai colocar o Chile nos trilhos novamente. Eu vou começar a fazer os processos do Chile aqui também. Então, a gente faz Estados Unidos, a gente faz Costa Rica, Panamá, a gente faz Paraguai, Uruguai, e vamos... Estamos começando a Argentina, estamos começando o Chile. Então, todos esses países que você queira investir, abrir conta bancária, abrir empresa, conseguir a residência, e viver no país, se mudar para o país, e com o tempo se naturalizar, nós podemos te ajudar. Venha falar comigo na nossa consulta. Certo? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Obrigado por assistir. Passem para os seus amigos, porque todo mundo precisa saber disso. Em 2028, o Brasil vai ter falido. Certo? Muito obrigado. Um abraço a todos e até mais. Passem para os seus amigos.